E uma perícia feita pela Polícia Federal no celular de um dos acusados de envolvimento nos ataques de 8 de janeiro contradiz a informação que foi usada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, em decisão para a condenação. Segundo Moraes, o acusado teria chegado à Brasília no dia 7 de janeiro e teria ficado no acampamento bolsonarista em frente ao quartel-general do Exército até o dia seguinte. Já no laudo da PF, o réu Eduardo Englet, que foi preso em flagrante dentro do Palácio do Planalto no dia 8, chegou à Brasília às 2h15 da tarde daquele dia. Os dados que contradizem a decisão do ministro estão em análise assinada no dia 24 de agosto. No último domingo, após a petição da defesa, Alexandre de Moraes pediu destaque da ação, ou seja, fez com que o julgamento tenha os seus votos já computados zerados e seja retomado do plenário físico da corte. O caso foi reincluído no plenário virtual no início previsto para o dia 17 de novembro e o julgamento vai ser reiniciado do zero. A matéria completa está lá no nosso site, só acessar metropolis.com.